E hoje eu começo o programa com o Dr. Flávio, imunologista que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Igualmente, em 15 anos, a primeira vez que nós vamos gravar e a primeira vez sobre esse assunto. Em primeiro lugar, o que é a imunologia? E todo mundo fala, a pessoa, você está com a imunidade baixa, você está com a imunidade baixa. Mas explica exatamente o que é isso. Tá. Imaginem vocês uma banda de música, uma orquestra, né? Ela é feita de vários componentes, não é? Então a nossa imunidade também. Ela é feita de várias coisas, não só glóbulos brancos, como as pessoas pensam, né? É um conjunto de vários tipos de células, mediadores químicos, sinalizadores, enfim. Isso tudo tem uma função, que é a defesa do nosso organismo, né? A sobrevivência de todos os seres, ela é pautada na imunidade, né? A imunidade que permite nós dominarmos, a gente vencer o micróbrio que entra na gente, reações alérgicas, consegue controlar. E realmente, quando nós estamos com a imunidade baixa, a gente fica propenso a adquirir algumas doenças. Isso é fato. Isso é fato, né? Vamos lembrar que a imunidade, ela é envolvida com mente, corpo e alma, vamos assim dizer, né? Então nós temos a questão do pensamento, a questão do sentimento e a questão física, né? Então essa abordagem integral do ser humano, né? É chamada de homeostase, equilíbrio. Então rupturas, quebras desse equilíbrio geram na realidade as disfunções de imunidade, trazendo as doenças. Bom, e como é que as pessoas chegam até você? O paciente chega no seu consultório para prevenir alguma coisa ou possivelmente ela já tem alguma coisa? Porque a pessoa vai em busca do quê? De ter uma boa imunidade? As duas coisas. Então eu recebo muito paciente que fala assim, olha, eu tenho várias infecções, já tomei vários antibióticos e eu não estou melhor. São aquelas infecções... De repetição. De repetição. Isso. Ou eu tenho quadros alérgicos, né? Eu tenho rinite, asma, dermatite atópica. E por que eu tenho isso a todo momento? Isso. E também os parentes, né? Ou conhecidos dessa pessoa que falam, olha, eu sou mãe dele e eu quero fazer uma avaliação para ver se eu não tenho nada que possa vir desenvolver. E o paciente chega lá. Uma questão apenas de prevenção. O paciente teoricamente está bem, mas ele fica preocupado com tudo que a gente vê, né? De tantas doenças se desencadeando e ele vai lá para se prevenir. Então você vai pedir uma bateria de exames, um super bate-papo. Explica para a gente como é essa primeira consulta e como é esse primeiro passo. Fantástica essa pergunta dela. É muito importante durante a consulta o que nós chamamos de anamnese, que é a entrevista onde nós entrevistamos o paciente e vamos perguntando coisas, tanto do quadro atual quanto do quadro passado, antecedentes familiares, tudo isso. Em cima disso é que eu direciono que exames que eu vou pedir. Eu também não saio pedindo exame a rodo, né? Sim, e cada paciente você vai... É um. É um, né? Não é da imunidade, mas ela pode sim influenciar questões imunológicas. Então quando eu detecto isso, eu encaminho esse paciente para endócrino para trabalhar junto comigo. Nós fazemos o chamado, o famoso atendimento multidisciplinar. Doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. De nada, agradeço. O nosso tempo é curto. No Por Você, a gente coloca muitas coisas exatamente para a gente poder levar para todo mundo uma melhor qualidade de vida, um bem-estar. E gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores. Principalmente, né? Um grande sentimento que nós temos que ter como seres humanos é gratidão. Gratidão à vida, gratidão pelas coisas que nós temos. A gratidão eleva a imunidade. Então esse é o recado que eu quero deixar finalmente. Obrigado. Arrepiei de verdade, tá bom? Arrepiei de verdade, tá bom? Arrepiei de verdade, tá bom?